E aí, sertanejados? Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Durante a entrevista, Leonardo, com seu jeito simples, dá lição de humildade em Zezé de Camargo. Os amigos, repertório à parte, né? Assim, sem enrolação, quebrou o pau na hora de escolher esse repertório. Não? Sobraram muitas músicas. Sobraram muitas. Sobraram. Na verdade, quando a gente se reuniu pela primeira vez pra bater o martelo do repertório, ficou meio que uma discussão, mas vai tirar aquela música dele, né? Porque um é fácil da música do outro. Você tem que tirar a música tal, o Leonardo. E a gente, um opinando na música do outro. No meu recorde, quem escolheu foi vocês. É meio que isso mesmo, ouvindo a opinião um do outro. A gente ficou, além da reunião ter sido assim uma coisa... Porque, de verdade mesmo, aqui não tem ninguém que tenha menos de 60 hits. Brincando, assim. Qualquer música que você canta tem a mesma intensidade da outra. Nós temos brincando aqui 180 sucessos. Sucesso mesmo na boca do povo. Como é que você vai botar isso? Fora a humildade da gente. É, gostei dessa observação. Vai, então. Agora, amigos, amigos...